Olá, olá! Eu tenho o prazer de conversar aqui com vocês, trazer para conversar com vocês hoje o pastor Ariovaldo. A gente estava aqui antes de começar esse bate-papo, estava relembrando da minha formação cristã na época da adolescência, da juventude. E o pastor Ariovaldo, inclusive, conheceu o pastor. Eu, quando tinha 14, 15, 16 anos, frequentei, estava lhe dizendo isso, a igreja cristã evangélica, passei pela presbiteriana, pela batista, acho que quase ninguém sabe disso, que é uma coisa que eu acabo não comentando. E o pastor Ariovaldo conheceu o pastor da minha igreja e ela diz, tudo bem contigo, pastor Ariovaldo? É verdade, tudo bom. Prazer, muito grande estar com vocês. Eu queria que a gente começasse por aí, que você me contasse um pouco da tua formação e falasse, porque as pessoas têm uma leitura, e eu sempre escuto quando eu falo com as pessoas mais à esquerda, e quando se fala dos crentes ou dos evangélicos, elas falam como se fosse tudo cinza. É, é, é. E aí você tem uma tonalidade de cores, são várias denominações, várias igrejas diferentes. Isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, pastor Ariovaldo. Bom, eu sou cristão desde os 12 anos, cristão evangélico, me converti numa denominação pequena, chamada Metodista Livre, e depois migrei para a igreja Batista, onde fiquei grande parte da minha história evangélica. Agora faço parte de uma comunidade que é a comunidade cristã reformada, que é uma comunidade independente, mais dentro dessa linha mais histórica, mais protestante. E você tem razão, as pessoas colocam a gente numa vala comum, mas não é verdade. Nós temos uma verba progressista dentro do movimento protestante, muito antiga. Desde a reforma protestante, a gente tem grupos mais à esquerda, que queriam reformas mais radicais. E desde o movimento protestante, nós estamos divididos em dois grupos básicos. Um grupo que almeja e que continua lutando por uma reforma radical, que nos aproxima muito dos ideais da esquerda, mas muito, a gente esbarra o tempo todo, em um grupo que foi cedendo a propaganda capitalista, a uma forma equivocada de ver a democracia como a democracia de poucos sobre muitos, o que é a negação do termo por excelência. A democracia ou é um governo de todos para o bem de todos, ou não é democracia. Simples assim. Então, a igreja protestante, ela não dá para você colocá-la numa vala comum, não. É uma luta constante pela verdade, por um projeto social, por um projeto político, por um projeto de sociedade de modo geral. Pastor, essa nossa entrevista vai ser transmitida no Fórum 11h30, que é um programa que a gente tem na Fórum, na segunda-feira. Então, explicar aqui para as pessoas que estão assistindo, que a gente está fazendo essa conversa no domingo, aqui no Festival da Utopia de Maricá, que é uma iniciativa da Prefeitura, muito interessante. A gente ficou de quinta a domingo, com vários debates, vários encontros. O pastor Ariovaldo está numa mesa com a Conceição Evaristo, que vai ser realizada daqui a pouco. Pastor, o senhor falava dessa questão das denominações. A gente tem hoje, principalmente no que se denomina de neopentecostais, uma lógica de quase igreja empreendedorismo. É verdade. Como é que é isso? Isso é fruto da teologia da prosperidade, que é uma teologia que acredita que a prova cabal de que alguém é aceito por Deus é a prosperidade econômica. E que foi abraçada no Brasil pelos chamados neopentecostais. As grandes igrejas abraçaram essa teologia, que é uma teologia que não tem respaldo bíblico. Ela é, de fato, uma teologia para abraçar ideologicamente e teologicamente o capitalismo. Por quê? Porque a fé cristã sempre teve problema com a acumulação. A fé cristã sempre teve problema com a injustiça, com a desigualdade social. Haja vista, falas do Cristo, como é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Então a fé cristã nunca viu com bons olhos a acumulação. Nunca. Sempre teve isso como fruto da exploração, fruto da injustiça, fruto da desigualdade. E, claro, desobediência absoluta à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a igualdade entre os homens. O apóstolo Paulo já dizia, Deus é pai de todos, Deus está em todos, Deus age por meio de todos. Logo, todos são iguais. Então, esse era um problema que os cristãos, que se tornaram ricos por terem abraçado um sistema como o capitalismo, por exemplo, que é um sistema de exclusão e de acumulação de renda e todo esse regime semi-escravagista que é o sistema capitalista. Então, esses cristãos sempre foram muito incomodados pela Bíblia, porque não havia uma teologia que os abraçasse. Eles eram sempre vistos como alguém que deve uma explicação. Você deve uma explicação. Por que você tem tudo isso e não distribui? Por que você não tem uma visão mais solidária? Por que você não tem uma visão comunitária? E você teve uma explicação. Porque a igreja primitiva era uma igreja solidária, uma igreja de distribuição. Todo mundo tinha acesso a tudo. Tudo era de todos e para o bem de todos. Bom, finalmente chegou uma teologia que os abraça. Que é a teologia da prosperidade. E essa teologia tem algum filósofo dela, vamos dizer assim? Ou ela foi surgindo a partir dessas muitas denominações que foram surgindo? Ela tem dois básicos filósofos. Um que de fato não é, mas acabou se tornando por empréstimo. Que é o Calvino. O Calvino dizia que a prosperidade econômica era um dos sinais da eleição divina. Mas ele disse isso a um passam, muito leve, nada tão comprometido. Mas esse pessoal retoma essa fala do Calvino e leva as últimas consequências. E um outro que é o mais famoso deles, tem vários, mas o mais famoso deles é o Kenneth Reagan. Que criou primeiro uma teologia da fé. Onde para ele a fé era quase como uma varinha de condão. Onde você cria realidades. E aí começa com a questão da cura. Que é sempre uma luta humana, né? Saúde, etc. O mundo está muito mal dividido. Então são poucos os seres humanos que têm acesso de fato à saúde, à medicina. Então esse é um apelo que sempre, sempre atrai. Sempre agrega. Está cheio de gente doente no mundo todo. E que não vai ter acesso à tecnologia da medicina, etc. Então ele começa com isso, apelando para uma fé que cura, entre aspas. E aí evolui, entre grandes aspas, evolui para a aquisição de bens materiais. Que no final das contas, é basicamente dizer para o sujeito enfermo que ele só não tem a cura que precisa porque ele não tem o dinheiro que necessita. Ou seja, é jogá-lo no colo do sistema que o explora a vida toda e que o mantém alijado de todo o bem, alijado de todo o acesso ao seu direito. Então é um absurdo. É um absurdo. Inclusive é uma teologia anticristã. Mas apelou para o que o ser humano tem de mais angustiante, que é o desejo de ter acesso aos meios que lhe garantam sobrevivência digna. Eu posso, se eu te enganar, o senhor me corrija, mas eu me recordo que lá na década de 80 começaram a surgir aqueles pastores americanos que pregavam pela televisão. E começaram a se tornar ícones popes. De repente, eles... tem a ver com isso? Tem. A teologia da prosperidade é uma teologia eminentemente estadunidense. Eminentemente estadunidense. Ela vem dos Estados Unidos. E ela começa a pautar as igrejas daqui, né? Tanto pentecostais quanto as históricas. Sim, sim. Só que as pentecostais, elas, de forma efetiva, abraçam a teologia. Grande parte delas. Mudou o seu ritual das igrejas. Mudou. Que era uma coisa estranha. Deu uma pregação, era uma coisa tranquila, calma. Exatamente. Aí começou a virar aqueles cultos vibrantes. Isso. Mais inspirados naqueles pastores. Naquele jeitão americano. Uau! Da grande encenação, bem hollywoodiano, de performance. E mudaram os testemunhos. Porque antes o testemunho do cristão era... Fui transformado. Eu era um sujeito violento, agora eu não sou mais. Eu era um sujeito rancoroso, agora eu não sou mais. Fui transformado. Agora os testemunhos mudaram. Que é, fui agraciado. Agora eu tenho carro, agora eu tenho casa. Entendeu? Isso é a negação da fé cristã. Que a fé cristã é a recuperação da humanidade. E não a imposição da exclusão econômica. Pelo contrário. É a recuperação da humanidade. Que por se tornar parecida com Deus. Cheia do amor de Deus, etc. É necessariamente solidária e distributiva. Ou seja, todos têm que ter acesso. Eu não posso tolerar que alguém viva numa qualidade inferior do que eu viva. Por quê? Porque é pecado. Pecado ter um sujeito passando fome, enquanto o outro está... Não pode. Sem querer fulanizar. Já fulanizando. Quando o senhor vê pessoas como o Pastor Malafaia, por exemplo, que se orgulham de andar com anéis caros, ferro, paletó e falando... Que vale o salário da gente. Estou estupando a sua riqueza. Isso é pecado. O senhor enxerga o Cristo? Não, não. Isso não é o Cristo. Isso é pecado. O Cristo é absolutamente desapegado. A fé cristã é a fé do desapego. Tem de ser assim. Porque o Cristo disse isso o tempo todo. Assim, para a gente ir encerrando, porque eu sei que o senhor tem aqui um monte de gente querendo conversar, lhe abraçar e ouvir o quanto o senhor é querido ali nas mãos. Ah, obrigado. E eu queria que o senhor falasse um pouco da situação política nacional, como o senhor está vendo isso, como o senhor está vendo o Lula preso, a falta de alternativas do país. Enfim, essa situação, digamos, talvez uma das mais complicadas desde a... Acho que a mais complicada desde a redemocratização. É verdade. Bom, eu estou aqui, inclusive, porque eu represento uma frente de evangélicos, a frente de evangélicos pelo Estado de Direito, que se levantou contra o que nós temos certeza de que não passa de um mero golpe de Estado. Ponto. Não importa a pílula que se doure, é um golpe de Estado. As eleições... O resultado das eleições foram desrespeitados. Uma presidenta absolutamente incorrupta foi deposta. Um movimento dentro do Congresso, com apoio do Judiciário e da mídia, construíram uma narrativa e uma ação de punição ao trabalhador, de punição ao pobre, de punição ao negro, de punição à mulher. Esse é o fato. A prova disso é a perda absoluta dos direitos por parte dos trabalhadores, a cessação de investimento durante 20 anos em educação, em saúde, em infraestrutura. Então, o que nós estamos assistindo é um golpe de Estado. E a frente de evangélicos se levantou e está organizada agora em todo o Brasil, porque nós nos demos conta de que muitos evangélicos, através da bancada evangélica, apoiaram esse golpe de Estado e deram cobertura a esse golpe de Estado, quase que sacralizando isso. Então, nós nos levantamos para dizer, não, isso não é sagrado. Muitos votaram em nome de Deus. Muitos votaram em nome de Deus. Então, nós nos levantamos para dizer, não, isso não é sagrado, isso é um golpe de Estado. E se a gente fosse teologizar sobre isso, a gente chamaria isso de um movimento do inferno. Isso é um movimento do inferno, negando os trabalhadores dos seus direitos, fazendo uma violência contra a educação no Brasil. Uma violência. Por exemplo, essa coisa da escola sem partido, isso é uma violência. Uma violência é a possibilidade de pensar, de se expressar, de concordar, de discordar, de dizer, não, eu não penso assim. Ué, ótimo, parabéns. Que bom que você pensa. Tem que fomentar o pensamento, o livre pensamento. Então, o que eu vejo hoje é um golpe de Estado com um apoio absolutamente inesperado daqueles que deveriam salvaguardar a Constituição Brasileira, que, por exemplo, se cumprida, não permitiria a condenação do ex-presidente Lula. Porque o ex-presidente Lula foi condenado sem provas, foi encarcerado antes do trânsito em julgado, todos os apelos foram negados, o direito amplo de defesa está sendo cerceado a olhos vistos. Então, na verdade, não é o cidadão Lula apenas que está sendo vitimado, é a cidadania. todo o conceito de cidadania no país está sendo absolutamente vitimado. Ou seja, a partir daí, você sabe que você vai entrar num tribunal por qualquer acusação, seja ela mais tapafúrdia que for, e você vai precisar contar com a simpatia do juiz. porque ele não se atém mais à lei, ele não se atém mais à materialidade do crime, as provas não significam mais nada, o cara condena por convicção. Quem tem que ter convicção sou eu que sou pastor, está certo? Eu sou pastor. É você que tem que ter fé. É eu que tenho que ter fé. Está certo? Eu subo no público com convicção, com fé. o juiz tem que ter fé. Alô, 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 um, dois, três. Então, quem tem que ter fé sou eu, eu sou religioso. Então, quando eu subo no público, eu tenho que estar cheio de convicção, cheio de fé. E eu tenho. Por isso prego, por isso creio. Agora, o juiz não, o juiz tem que ter lei. O que que diz a lei? Tem que ter prova, né? Tem que ter prova. Cadê as provas? Não tem prova, meu amigo? Não tem prova, não tem crime. Não tem crime, não tem criminoso. Então, isso é um absurdo. E isso vem a reboque de tudo que está sendo feito para desmontar o Brasil. Nós não estamos assistindo apenas um golpe de Estado. Nós estamos assistindo o desmonte da sociedade brasileira. Nós estamos assistindo o fim de uma nação. Nós perdemos a nossa soberania. Nós não temos mais acesso ao nosso subsolo. Nós estamos perdendo a autonomia sobre a energia. Nós estamos vendendo o nosso patrimônio. Nosso patrimônio tecnológico. Estamos vendendo o nosso patrimônio. Por exemplo... Construído no século passado. Exatamente. Por exemplo, o Embraer é um patrimônio tecnológico. O Eletrobras, Braskem. Tudo isso é a destruição da soberania nacional. E não é só essa destruição tipo... Ah, agora nós temos sócios estrangeiros. Não. Agora nós não temos mais autonomia. Os interesses brasileiros não contam mais. E isso num país que ainda precisa construir uma infraestrutura digna para todo cidadão brasileiro. Então o que nós estamos assistindo é um crime. É um crime contra a humanidade. É um crime de lesa humanidade. Ou nós reagimos como povo e exigimos a volta da democracia com eleições absolutamente livres e repensamos a Constituição cidadã para retomar os seus princípios que são válidos e são absolutamente necessários para construir uma nação de fato. e repensamos a ordem institucional, por exemplo, o judiciário. Nós não podemos ter um poder que você não pode ter acesso. Claro. Você não pode ter alguém no poder que não tenha controle social. Tem de ter controle social. Esse cara tem de responder para alguém. Não é possível. Você não pode se perder num corporativismo deletério da nação. Não pode. Ou seja, o sujeito pode cometer o crime que cometer. O máximo que vai acontecer com ele é uma aposentadoria tranquila e folgada, afastada, pleno salário. O que é isso? Portanto, nós temos um poder que não está sob ordem social, que não tem controle social, que o povo não comanda. E qualquer coisa que o povo não comanda é a negação da democracia por definição. É autoritarismo. Então, é isso que eu vejo. Pastor, muito bom encontrá-lo pessoalmente. Admiro aí suas posições. Obrigado. Sempre vejo o senhor aí conversando pela Mídia Ninja, por outros canais. Então, eu queria mandar dizer aqui para o pessoal que a gente encerra mais um Fórum 11 e meia especial aqui com o Pastor Arevaldo, a quem eu vou pegar o contato aqui para trazê-lo mais vezes para as entrevistas. Obrigado. Privilégio é meu. Conforme a conjuntura for acontecendo. Obrigado. Um grande abraço, pastor. Tudo de bom. Obrigado. 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 Obrigado.